Chato, chato, troço chato, Patrício, aborrecido, sabe? Eu não costumo acompanhar esses troços de Hollywood, acho tudo muito cafona. Oscar, isso aí que teve ontem, Globo de Ouro. Eu vi porque eu sabia que haveria essa presepada, em detrimento do cinema, em detrimento da arte, aquela charopada, aquele bando de discurso demagógico, superficial, muita gente lucrando com essa indústria da acusação 20 anos depois, muita gente que se calou e lucrou também quando a regra era outra, uma quantidade extraordinária de oportunismo. O discurso da Oprah, portanto, que foi bom, concordo com a Vera, e a Vera, sobretudo, especialmente, para corroborar isso que eu estou dizendo. Um discurso de candidato, um discurso de quem aproveita o momento histórico para fazer política. Quem dera, quem dera, houvesse um Ronald Reagan nos Estados Unidos.